Música Hag Shavuot, Hag Matan Torateinu, uma festa especial, aonde comemoramos, vivenciamos, lembramos esse dia marcante da nossa história, a história do povo judeu, o dia da entrega da Torá. O Moshe Rabbeinu, nosso líder, subiu ao Harsinai para nos trazer um tesouro especial, um presente de Hashem, a nossa Toráquia do Chá. Milhares de livros, conhecimento, cultura, história estão aqui nos nossos livros, que hoje em dia, Baruch Hashem, graças a Idabrut e outras organizações e outras edições, temos acesso à nossa Toráquia do Chá. Mas tudo isso não foi muito fácil. Moshe Rabbeinu teve que subir no Harsinai. E aqui eu queria falar uma grande lição que a gente pode levar para a nossa vida. O Harsinai não era a maiores das montanhas, não era uma montanha conhecida, era um pequeno monte, mas mesmo assim foi um desafio enorme para que Moshe Rabbeinu pudesse subir e receber a Torá. Foram 40 dias e 40 noites. E naquele momento Moshe teve ainda que lutar com os anjos, de certa forma debater com os anjos e argumentar para que a Torá pudesse ser entrega para nós, o povo judeu. Foi uma luta, um desafio, uma dificuldade. E a grande lição é essa. Hashem nos deu um grande presente. Uma história nos deu um significado para a nossa vida como pessoa, como família e como povo. E nós temos agora uma obrigação. Dizer a Moshe Rabbeinu, estamos dando continuidade. Não foi em vão o seu debate, Moshe Rabbeinu. Não foi em vão a sua luta para que a Torá pudesse estar nas nossas mãos. E a grande lição é essa. Na vida, quando queremos algo diferente, algo especial, algo que nos vai dar um significado, o segredo está no trabalho, no esforço, na dedicação. Não é à toa que a Torá foi entregue no Midbar, no deserto. Essa é uma lição de Shavuot. Nós passamos a noite toda acordados, isso é um costume já milenar, dentro do Beit Midrash, com estudos, para que a gente possa dizer para Hashem, para Borei Olá. Estamos aqui, ainda hoje, pertinho do Beit HaMikdash, que vai chegar em breve em nossos dias, representando o povo judeu, dando continuidade à sua Toráquia do Shá, com esforço e dedicação, dando valor ao que a gente tem mais de especial. Hak Tzameyya. 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 O que é isso?